Meus amigos, é o seguinte, né? Vocês sabem que nas últimas informações que eu trouxe pra vocês, referente a Dominar 400, que agora tá vindo com uma vela, aí nos acusaram, né? Depois veio agora a confirmação da diretora de marketing da Abajaj, mesmo assim, veio, confirmou ali, diretora de marketing, meus amigos, confirmou tudo que a gente trouxe no vídeo em questão, responderam a gente, porque a gente foi atrás, a gente não espera a notícia cair no nosso colo, pra depois ficar, né, bostejando aí no YouTube, mas o que eu tenho pra falar pra vocês hoje é uma informação que eu estou esperando a confirmação, tá? Mas é uma informação que eu tenho agora. Se tem uma coisa que me rendeu aquele vídeo, duas coisas, três, na verdade, foi a galera ficar do meu lado, muita gente ficou do meu lado, eu agradeço, viu, gente? Um beijo, tamo junto. Inscritos cresceu demais e aumentou a relevância do canal, muito, 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 muito. E contatos. Meus amigos, eu vou falar pra vocês, o meu network, ele saiu disso, daquele vídeo, pra isso. Vocês não têm noção. Foi muito, foi um crescimento muito, muito, muito grande. E hoje eu recebi uma mensagem, né? Eu não vou mostrar pra vocês, obviamente, que você sabe que eu já estou construindo a minha rede de contatos também. Já tem um tempinho, né? Eu já tenho bastante pessoas que fazem parte dessa rede de contatos. E essa rede de contatos agora, eu vou chamar eles de os informantes, tá? Eu vou chamar, o Bill tem o oráculo da sabedoria, eu tenho os meus informantes. Então, os informantes. E o que aconteceu? Tá? Deixa eu achar ele aqui, que eu conversei com ele hoje. E olha isso, meus amigos. Olha isso. Duas pessoas, na verdade, me trouxeram informações quentes, tá? Segura aí. A bajagem nesse sábado, 18 de maio, as atividades de duas novas concessionárias do estado de São Paulo, localizadas na cidade de Sorocaba e Campinas. As lojas fazem parte dos grupos Roda B e Tripper Power, respectivamente. E olha lá. Triple Bajagem de Campinas é mais uma loja, a cena inaugurada dia 18 de maio. E a inauguração vai ser das 9 às 3 horas. Eu vou deixar o endereço aqui pra você que queira comparecer, tá bom? E também tem uma rota B de Sorocaba, que a inauguração vai ser dia 25 de maio. Também vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês, tá bom? Vou deixar tudo aqui, o endereço, tudo bonitinho, tá bom? E até 2024, você sabe que a bajagem, ela quer triplicar, triplicar as suas concessionárias. Eu mantenho a minha palavra, eu acho um pouco difícil. Triplicar, meus amigos. Complicado, né? Mas enfim. Então vamos lá, tá? Vamos lá. Quais são as próximas lojas da bajagem? Curitiba, Maceió, Manaus, Marabá. Beleza? Também outras unidades. Essa foi uma das fontes. A outra fonte, meu amigo, essa aqui é pesada. Tanto que eu pedi confirmação da Jaque pra ver isso, e ela me respondeu o seguinte. Oi, Marcos, tudo bem? Assim que a fábrica estiver operante, iremos comunicar oficialmente. Ou seja, eles disseram que a fábrica ainda não está operante. Beleza? Então, eles não confirmaram isso que eu vou falar pra vocês agora. Mas, já chegou em mim, já chegou em mim uma informação que a fábrica da bajagem está operante em... Como é que é a mensagem aqui? Está operante em baixo índice de produção. Ou seja, eles estão começando a operar na fábrica. Essa é a informação que chegou em mim. Mas, é que nem eu disse pra vocês, perguntei pra Jaque, e ela falou, Marlon, tudo bem. Assim que a fábrica estiver operante, iremos comunicar oficialmente. Ou seja, eles não vão confirmar de imediato, meus amigos, tá? Mas essa fonte que eu tenho, sim, se trata que a marca já está operando de forma inicial, tá? Já iniciaram as operações da fábrica lá em Manaus. Mas, lembrando que a bajagem ainda não confirmou. Fechou? E também, mais uma coisa, tá? Tem mais uma informação aqui, que até agora, eles não me responderam a respeito disso. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Vem comigo aqui. Se a gente pegar os emplacamentos, da dominar 200, e a 160, olha isso daqui. A 200, e a 160. Dominar 200, é dominar 160. Vocês reparem que o mês passado, elas emplacaram 96, e esse mês elas emplacaram 61, tá? Agora, a gente vê uma queda gigantesca. Não só delas, mas a gente pode ver uma NH300, por exemplo. E o que está acontecendo, meus amigos? Dominar 200 e 160, pelas informações que eu levantei, no estoque, não tem mais, tá? Ainda estou esperando confirmação, ok? Supostamente, tá? Estou deixando bem claro aqui. Então, no estoque da fábrica, não tem mais. O que está acontecendo, Marlon? As dominar 200 e 160 que temos no mercado, são as que estão nas lojas, ok? São as últimas unidades que estão nas lojas. O que isso quer dizer? Para mim, beleza? Para mim. Isso quer dizer que poderá chegar, muito em breve, o novo lote das dominar 200 e 160 atualizados, tá? Então, todas as dominar 200 e 160 que temos ainda aqui no Brasil, já estão nas lojas e na fábrica, pela informação que chegou em mim, está no fim, beleza? Está no fim ou acabou. Deixa eu ver aqui. Oh, oh! Quase, rapaz. Quase, quase. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu voltar para a tela inteira. Rapaz do céu, quase. Deixa eu ver. Isso, já acabou. Segundo essa fonte. Mas estou esperando a confirmação, beleza? Depois eu não quero ninguém tendo crise aí, viu? Ó, N-hater, não dá crise não. Reformações que eu estou levantando aqui, e ainda não confirmamos. Fechou? Vamos ver como que vai ser o desenrolado da carruagem. Mas, ó, já estamos em maio. Já estamos em maio. E a gente sabia muito bem que no meio do ano para frente, já chegaria, poderia chegar, né, o line-up atualizado. E, pelo que tudo indica, já é isso que vai acontecer daqui uns dias. Beleza? Então, são todas as informações que eu consegui com a minha rede de informantes, tá? O Bill tem o Oráculo da Sabedoria, tem outros aí que tem a rede deles, e eu chamo os meus de os informantes. Então, atualmente, ó, tem uma quantidade boa aqui de pessoas participando, tá? Então, essas foram as informações que eu consegui por agora. Beleza? Essas foram as informações... Vazou, já era, brinca aí. Não, não, vocês não viram nada, velho. Foi muito tempo, não, não, não. Vai dar tempo, não. E é isso que eu estou falando para vocês, tá? Estou esperando confirmações, mas as informações que eu já levantei... Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa no Instagram, parece que me mandaram algo no Instagram também. Ah, não, isso aqui eu não posso revelar agora. Isso aqui eu tenho que esperar mais um pouquinho. Mas é isso, gente, essas informações que eu levantei, mais uma vez, pelo amor de Deus, antes que venha alguém, né, já que... Antes de vir um adulto barbado aí, tendo crise existencial, falando que é fake news, estou esperando confirmação, viu, amiguinho? Paz, ok? Tá bom? No troco, se vai pelas mãos, não, que não deu muito bom para você, não. Tá? Mas é isso. Estou esperando as informações. Tamo junto, viu, galera? É nóis. Comenta aí o que vocês acham.